Olá, meus amigos do YouTube. Hoje nós vamos discutir um tema aqui que interessa a muita gente. Acne. E para isso eu trouxe aqui a doutora Daniela Leal, que é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então esse é o tema e nós selecionamos aqui uma série de perguntas que chegaram pela internet. Daniela, a Marisa do Monte diz que a filha dela é negra e teve acne na adolescência, mas ficou com a pele manchada e ela quer saber o que pode fazer para essas manchas. E ao mesmo tempo o Rafa Rodrigues Alves pergunta se é normal a pele ficar escura na região que tem acne. Na verdade isso é muito comum e até esperado, porque a acne é um processo inflamatório, é uma inflamação da pele e a pele brasileira é muito propícia, depois de um processo de inflamação, escurecer, que é o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então pós-acne é esperado que se tenha esse escurecimento, essas manchas, que a nossa ouvinte aí se questionou e a gente precisa tratar. Sim, o tratamento é efetivo. Quanto mais cedo você começar a tratar, mais certa é a resposta de clareamento completo. Mas independente do tempo dessa mancha, a gente consegue sim usar cremes que são específicos para clareamento e ter um bom resultado. E esses cremes são complicados de usar? Não são. É uma coisa que a gente tem que pensar muito hoje em dia, que é a praticidade da vida do paciente. Um creme pela manhã, um creme à noite é suficiente para a gente ter sucesso. E tem duas perguntas muito semelhantes aqui, uma vem da Lola Mesquita e outra do Neto Crisanto. A Lola pergunta, quando a espinha estiver amarela, eu posso limpar a área e espremer com o cotonete? E depois passar um creme hidratante? E o Neto pergunta se é recomendado estourar puxando ou pressionando a espinha. Essa é uma questão muito comum entre os adolescentes, porque eles não têm paciência de esperar o processo resolver com os próprios medicamentos tópicos. O ideal é perceber o que vai apertar, procura um profissional para fazer uma limpeza de pele. Porque esse profissional é habilitado para apertar da maneira certa, para evitar um processo de cicatriz depois até chegando na pergunta anterior que nós tivemos. Então o ideal é não mexa e vá para um profissional esteticista, habilitado para fazer a limpeza de pele. E quem não tem acesso a esse profissional? O que deve fazer? Espreme? Estoura? O ideal é, então, vamos lá. Quando ela está amarela, ela vai sair de qualquer forma. Então primeiro você lava o rosto para evitar que sujidades entrem ali, que poeira, poluição entre, contamine e piore isso. E apertar da maneira mais suave possível. E saiu o amarelo, para de apertar. Mesmo que sinta um carocinho lá dentro, um nódulo, não aperta. Saiu o amarelo, acabou, lava de novo esse rosto. Pergunta seguinte é de Lucas Fleiter. Ele pergunta como controlar a oleosidade da pele. A oleosidade da pele, ela tem uma característica até genética. Então a gente não consegue eliminar e zerar uma oleosidade fazendo os tratamentos habituais para a pele oleosa ou acneica. Usando um bom sabonete, hoje a gente elimina aquele excesso de óleo que a pele produziu. Não é legal sabonetes detergentes. Porque se você desengordurar demais a pele, ela vai responder, produzindo mais oleosidade. Então é tirar o excesso, a gente fala sabonete neutro. Não precisa nada de mais. E sabonetes de glicerina, por exemplo? Então, aí é melhor os sabonetes líquidos. Qualquer sabonete líquido, escrito no rótulo neutro. Porque o de glicerina, ele resseca um pouco. Então é melhor a gente ir para o líquido. E aí usar, por exemplo, a gente tem hoje filtros solares que tem substâncias, tem sílicas que absorvem essa oleosidade. Então melhora um aspecto estético da gordura, do sebo no rosto. Existem hidratantes, porque hoje pele oleosa é para usar hidratante, mas hidratante água e não óleo. Então a gente tem hidratantes específicos que também tem esse efeito estético de deixar a pele mais mate, mais opaca e de absorver o excesso de oleosidade. Tem gente que diz que você, antes de colocar o hidratante, tem que umedecer a pele. Faz sentido isso? Faz sentido se for um caso, por exemplo, de uma dermatite atópica, onde você tem um ressecamento que é genético e tudo. No caso da pele oleosa, limpar com sabonete neutro e entrar com hidratante está suficiente. Ótimo. Pergunta seguinte, Pitty Giza. Como tratar uma criança de 9 anos que começou a ter acne? Com 9 anos a gente começa a ter aí alguma alteração hormonal e se você tem uma propensão genética, você pode começar a ter um cravo, um aumento de oleosidade, uma espinha mesmo. O ideal é ação local e pontual naquela região, com tônicos que sejam secativos, que tenham uma ação antisséptica. Mas aí eu costumo falar, é muito difícil você disciplinar uma criança de 9 anos. Então, das 7 noites na semana, se usar 4, 3 noites já tá bom, a gente já vai conseguir um resultado. Pergunta da Bela Alborghetti. Como funciona o uso da tretinoína tópica? A tretinoína é a vitamina A, que é o ácido retinóico. Então, tudo é sinônimo. Ela tem uma ação, eu costumo dizer que ela é tão consagrada já no uso da acne, que você nem tem mais estudos atuais, os estudos são antigos, porque ela já foi mais do que estudada. Ela tem um efeito muito bom em facilitar a divisão das células da pele, em diminuir a secreção da glândula sebácea e ajudar, inclusive, no clareamento da mancha que pode vir depois. Então, ela é uma medicação que a gente gosta de usar, indicada. Ela só tem que tomar cuidado porque ela é o que a gente chama de fotossensível. Então, ela pode manchar com o sol. Uma vez que você está em uso da tretinoína e esse uso é noturno, pela manhã a gente precisa usar o filtro solar. Pergunta da Rebeca Wicknes. Quero saber se é verdade que o excesso de vitamina B12 causa acne para os vegetarianos e veganos que suplementam, às vezes, com excesso de vitamina B12. A vitamina B12, ela pode aumentar a acne, mas ela só vai fazer isso em quem tem uma propensão genética a esse tipo de estímulo. Não é para qualquer pessoa. Então, o que a gente fala? Precisou suplementar a vitamina B12? Suplementa. Se vier a dar acne, a gente trata ou suspende. Então, a gente não deixa de dar. A gente faz o que a gente chama de teste terapêutico depois. Suspende, se for o caso. Pergunta de Aster Thay. Algum alimento tem relação com o aparecimento da acne? Então, hoje em dia a gente já sabe que tem. No começo tinha aquela história, né? A avó falava, não come chocolate que dá acne. E não é o chocolate, é o açúcar do chocolate. Então, hoje, o que a gente tem de uma forma geral? Alimentos com índice glicêmicos altos podem piorar a acne também, em quem tem propensão. Não é para qualquer um da população. Então, a pessoa que come muito açúcar, o café tem açúcar, o leite tem açúcar, costuma comer muito bolo, muito biscoito, a farinha branca, a farinha não integral. Então, isso pode sim piorar a acne. E aí, como é que a gente faz? A gente só vai saber se a gente reduzir esses alimentos e tiver uma melhora do quadro. Tem algum outro além do açúcar e dos doces? Tem se falado muito hoje do leite desnatado. A gente acha que é o leite integral, mas o problema não é a gordura do leite. O problema são alguns hormônios que podem estar presentes no soro do leite. Então, aí o desnatado tem uma concentração maior. E também os elementos espessantes que eles colocam no leite desnatado para ele ficar com aquela carinha de leite integral. Então, o leite desnatado é um deles também. Isso não quer dizer que as pessoas não devam tomar leite, né? Não. Não, porque a gente tem uma população que precisa de todos os benefícios do leite. Entra aquela mesma coisa. Está tomando muito leite desnatado, está piorando muito a acne, a gente reduz e vê se consegue uma melhora clínica. Se não melhorou, pode voltar a tomar. Não é ele. Pode voltar a tomar. Pergunta de Baimath, ou Baimath. O que ocasiona acne no couro cabeludo? E eu aproveito e faço a do Ed Strider também, que pergunta de acne na barriga. Existe acne no couro cabeludo e acne na pele do abdômen? Dr. Drauzio, na verdade, existe muito essa confusão, né? Acne, a gente tem rosto, tem no colo, tem nas costas, mas couro cabeludo e barriga é o que a gente chama de foliculite. Então, ela tem aquela carinha amarela, aquela borda vermelha, muito parecida também com a acne. Mas aí a foliculite precisa de um tratamento específico para couro cabeludo, porque existem vários tipos de foliculite. Então, é difícil a gente especificar um aqui. Mas existem casos que são crônicos, inclusive, que precisa de orientação médica para tratar. No abdômen, na barriga, a questão também é, às vezes a pessoa raspa muito com gilete, essa gilete está contaminada e depois de raspar aparecem as bolinhas amarelas. Nesse caso, um sabonete antisséptico e usar uma gilete nova a cada vez que for raspar é o ideal. Pergunta da Fátima Clara. Por que o adolescente tem tanta acne? Porque o adolescente, na verdade, ele está sendo submetido a uma avalanche de hormônios para deixar de ter um corpo infantil e ter um corpo do adulto. E esses hormônios, normalmente, principalmente os hormônios masculinos, eles influenciam diretamente as glândulas de gordura, do rosto, do colo, das costas. E isso, se for exacerbado esse estímulo hormonal na glândula de gordura, você começa a ter um processo inflamatório e aí depois uma contaminação com aquele pulso da acne amarela. Então, na verdade, o adolescente tem muita acne porque ele está submetido a uma avalanche de hormônio. Pergunta da Daniela Toledo. A minha adolescência foi praticamente livre de acnes. Elas apareceram na fase adulta. Ela quer saber por que aconteceu isso. se o anticoncepcional também pode ter influência. Acne, a gente tem vários tipos de acne, né? E existe um tipo que a gente chama de acne da mulher adulta que ela costuma aparecer depois dos 25 anos. Então, ou ela vem da adolescência, nunca deixou de ter acne e continua após os 25, ou ela tem na adolescência. Fica um tempo bem, depois volta a ter, ou nunca teve como foi o caso dela e de repente manifesta na vida adulta. Normalmente, o fundamento básico é genético. Então, ela tem uma propensão genética a que aquelas glândulas reajam de uma forma mais sensível às bactérias da pele. E isso gera uma série de interleucinas, processo inflamatório, que vai gerar acne. E essa acne, ela costuma ter uma cara diferente. Ela pega a região da mandíbula, do queixo, região do pescoço. Não são muitas, mas aquela que tem dura. E fica ali, dolorida. Então, são características típicas da acne da mulher adulta. E o anticoncepcional, ela perguntou, tem influência? Na verdade, o anticoncepcional é uma das opções de tratamento para esse caso. Tem várias hoje, mas o anticoncepcional é uma delas. Mas é o anticoncepcional contínuo, aquele que não para, ou o anticoncepcional normal? Qualquer anticoncepcional, não precisa ser o contínuo. E, na verdade, tem aquilo. Cada paciente se adapta melhor a um. Lógico. Pergunta da Maraíza. Qual o melhor tratamento para acne hormonal? O que é acne hormonal? Existe isso, não é? A gente tenta separar a acne da adolescência e a acne da mulher adulta. Então, a acne hormonal, a gente entende por aquela acne que tem, principalmente, a influência direta do hormônio. Então, aí a gente vai para a acne do adolescente. E o que é? É aquela história. Os hormônios que a gente tem, por algum motivo, eles têm uma sensibilidade maior à glândula, ele influencia mais produção de sebo por essa glândula e isso gera inflamação com contaminação e o aparecimento da espinha. E a Maraíza quer saber qual é o melhor especialista que ela deve procurar? O dermatologista, endocrinologista, o ginecologista. Eu acho que, atualmente, é o dermatologista, mas a gente trabalha de uma forma muito conjunta com o ginecologista, porque a gente também tem que excluir qualquer alteração ovariana, hormonal, tem relação com a insulina também, mas a gente costuma trabalhar em conjunto, dermatologia e ginecologia. Daniela, muito obrigado. Nós conversamos com a doutora Daniela Leal, que é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós falamos sobre acne. Muito obrigado a todos.